O Ubuntu 24.10 é uma nova versão padrão do Ubuntu. Para aqueles que não estão familiarizados com o funcionamento das versões do Ubuntu, uma versão padrão tem suporte por um período menor em comparação a uma versão de suporte de longo prazo. O Ubuntu 24.10 receberá atualizações e suporte por nove meses até julho de 2025. Esta versão se concentra em novos recursos, melhorias e software atualizado. Se você está procurando uma versão que receberá atualizações por vários anos, é melhor optar pela versão Ubuntu 24.04.1 LTS, que tem suporte até 2029. Se você já estiver usando uma versão anterior do Ubuntu e quiser atualizar para 24.10, há algumas coisas a serem observadas. Os Snaps, que são pacotes de software independentes, serão atualizados para corresponder à nova versão. Por exemplo, aplicativos importantes como Firefox, Thunderbill de componentes do sistema como Query 24 e Gnome 46.24.04 serão automaticamente definidos para suas versões mais recentes. Alguns Snaps que são novos nesta versão também serão instalados durante a atualização. Se você quiser ter certeza de que todas as atualizações estarão no lugar assim que você atualizar, você pode fazê-las manualmente também. O Ubuntu 24.10 vem com muitas melhorias, tornando-o mais rápido, mais seguro e mais fácil de usar. Aqui está uma olhada em algumas das maiores mudanças. O OPSSL é crucial para proteger conexões online. Com esta nova versão, você obtém melhor desempenho e personalização mais fácil. É mais eficiente e pode lidar com mais tarefas ao mesmo tempo. Kernel Linux 6.11. O Kernel Linux é o mecanismo de um sistema operacional. Este Kernel atualizado traz novos recursos e melhor suporte para hardware, o que significa que pode funcionar melhor com computadores e periféricos mais novos, como impressoras e scanners. O novo Kernel também tem desempenho aprimorado e correções de bugs que fazem o Ubuntu rodar mais suavemente. System D versão 256.5. O System D ajuda a controlar como seu computador inicializa e gerencia serviços em execução, como programas que funcionam em segundo plano. A nova versão não oferece mais suporte a algumas maneiras antigas de gerenciar tarefas, como a versão 1 do grupo de busca, focando em métodos mais novos e mais rápidos. O Neplan é uma ferramenta que ajuda a gerenciar como seu computador se conecta à internet ou a uma rede local. A nova versão inclui melhor manuseio de dispositivos como o SEO, o que é importante para configurações avançadas de rede e virtualização. Ele também pode pular configurações de rede quebradas, ajudando a evitar problemas se algo der errado. Para desenvolvedores, o Ubuntu 24.10 tem um conjunto atualizado de ferramentas. A coleção de compiladores GNU, em resumo, GCC é essencial para a construção de software. A versão mais recente significa tempos de compilação mais rápidos e melhor suporte para linguagens de programação modernas. Python, uma linguagem de programação popular, foi atualizada para melhor desempenho e novos recursos. LLVM é um conjunto de ferramentas para construir software, e a nova versão ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos otimizados e mais rápidos. Rust é conhecido por programação segura e rápida. Esta atualização garante que o Ubuntu suporte os recursos mais recentes do Rust. .NET, uma estrutura da Microsoft, é usada para construir uma variedade de aplicativos. O Ubuntu 24.10 suporta totalmente a versão mais recente, o que é uma ótima notícia para desenvolvedores que criam aplicativos para Linux. O Ubuntu inclui diferentes versões do OpenJDK, abreviação de Java Development Kit, incluindo o OpenJDK 21, que é o padrão. Para desenvolvedores que precisam de acesso a versões mais novas ou mais antigas do Java, o OpenJDK 23 e a prévia do OpenJDK 24 também estão disponíveis. Essas atualizações incluem a certificação TCK, garantindo que o Java no Ubuntu seja totalmente compatível com as especificações oficiais do Java. O Ubuntu 24.10 torna a sua computação diária mais suave com melhorias no ambiente de desktop. Gnome 47 está em a versão mais recente do Gnome, o ambiente de desktop que o Ubuntu usa. Ele oferece melhor desempenho e estabilidade, tornando a interface do usuário mais responsiva. O Ubuntu também inclui seus próprios ajustes para melhorar como as coisas funcionam. O Ubuntu está comemorando seu vigésimo aniversário com alguns recursos divertidos. Você pode habilitar o som de inicialização clássico para a primeira versão do Ubuntu, e há até uma opção de cor marrom digna nas configurações como um nó para seu lançamento original. O dock do Ubuntu, que permite que você acesse seus aplicativos rapidamente, agora mostra quando snaps como Firefox estão sendo atualizados, tornando mais fácil entender o que está acontecendo no seu sistema. 6Professor 24 está em uma ferramenta para ajudar você a descobrir o que está deixando seu computador lento. Ele é instalado por padrão, facilitando a identificação de problemas de desempenho sem precisar de software extra. Gerenciador de perfis de energia. Esse recurso ajuda você a gerenciar o consumo de energia, especialmente ao usar um laptop. Ele ajusta automaticamente as configurações quando você está usando a bateria para garantir que seu laptop dure mais entre as cargas. Ubuntu 24.10 traz melhorias para manter seu sistema seguro e estável. Um despejo de memória é uma maneira de capturar o estado do seu sistema se ele travar. Isso pode ajudar os desenvolvedores a descobrir o que deu errado e corrigir problemas mais rapidamente. Agora ele está habilitado por padrão, facilitando a resolução de problemas. SystemDi SSH Generator Se você usa SSH, uma maneira segura de acessar seu computador remotamente, esse novo recurso permite um melhor manuseio de conexões SSH, tornando-o mais flexível e seguro. Diretório TMP como TMPFS. Por padrão, Ubuntu agora usa um tipo de armazenamento temporário chamado TMPFS para o diretório TMP. Isso significa que os arquivos armazenados temporariamente usarão a RAM do computador em vez de gravar no disco, o que pode tornar certas operações mais rápidas. O Firefox 18, o Thunderbird Supernova e o LibreOffice 24.8 vêm pré-instalados com melhorias e novos recursos que facilitam a navegação, o e-mail e as tarefas de escritório. CloneAV 1.3.1, este é um antivírus que ajuda a proteger seu computador contra a hardware. A versão atualizada é mais eficiente e inclui novos recursos de verificação. Vylan é um sistema moderno que controla como a tela do seu computador é exibida. No Ubuntu 24.10, Vylan agora é o padrão para sistemas que usam gráficos NVIDIA. Isso deve significar melhor desempenho e gráficos mais suaves. Se você precisar do sistema SHOWD mais antigo, ainda poderá escolhê-lo em uma tela de load-in. Central de segurança, esta nova ferramenta facilita o gerenciamento de permissões, como quais programas podem acessar seus arquivos. É um passo para tornar o Ubuntu mais amigável ao usuário quando se trata de configurações de segurança. O centro de aplicativos agora é melhor no gerenciamento de instalações de software com novos recursos com autorizações aprimoradas para snaps e suporte para a instalação de arquivos DAB. Esses são pacotes Linux tradicionais de fontes de terceiros. O Ubuntu 24.10 é um lançamento especial porque marca 20 anos desde que a primeira versão do Ubuntu foi lançada em 2004. Para comemorar, o Ubuntu adicionou alguns recursos nostálgicos, como as opções para trazer de volta o som de inicialização original e um logotipo especial de aniversário. É um lembrete de quão longe o Ubuntu chegou ao longo dos anos, evoluindo para uma das distribuições Linux mais populares. No geral, o Ubuntu 24.10 é uma versão equilibrada que combina estabilidade com o software mais recente e ferramentas de desenvolvedores. Quer você o esteja usando para tarefas diárias, desenvolvendo aplicativos ou gerenciando servidores, esta versão visa tornar sua experiência melhor, mais rápida e mais segura. Há ênfase em pacotes atualizados, suporte gráfico mais suave e gerenciamento mais fácil de software e configurações do sistema tornam uma escolha sólida para usuários que buscam permanecer na vanguarda. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo!